Música 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 Por favor, o que foi que aconteceu aqui, David? Uma segunda informação que a gente recebeu foi que o senhor que atravessou a direção do Jardim Lasso foi colher pela moto, pela moto do vinho, no sentido hospital geral, no terminal de Guadalupe. E no caso, é grave a situação desses dois, porque vocês perceberam quando foram levados para o hospital? Também não, o senhor que estava na moto, ele saiu praticamente desacordado. Desacordado. E aqui é um local perigoso, que a gente percebe, né? As pessoas precisam respeitar aqui a entrada do Jardim Lasso. Muito bem, obrigado, soldado, pela sua participação. Está aí, então, confirmando, então, esse acidente de trânsito que aconteceu há poucos instantes aqui em Iguatú. Infelizmente, mais um acidente registrado em nossa cidade. Reportagem de Alex Santana para o site iguatu.net, onde tem mais informação para formar a sua opinião. O que o senhor que atravessou a direção do Jardim Lasso foi colher pela moto, pela moto do vinho.